Terminou agora há pouco a cerimônia de sepultamento do apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos de idade, na madrugada deste sábado em São Paulo, aqui no Cemitério Israelita do Butantã, uma cerimônia reservada a familiares. Alguns fãs se aglomeraram em frente ao cemitério, mas não puderam entrar. Toda a cerimônia contou com um forte esquema de segurança, mas a nossa equipe conseguiu captar uma imagem do cortejo dentro do cemitério mais cedo. E na saída da cerimônia, que durou cerca de 30 minutos, uma cerimônia bastante rápida, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega abaixou o vidro do carro, acenou para alguns fãs. Também falamos com filhas do Silvio Santos, a Daniela Beirute e também a Rebeca Bravanel, falaram rapidamente com os fãs, agradeceram por todo o apoio, todo o carinho dos fãs que se reuniram aqui em frente ao cemitério. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. E a informação que a gente tem aqui do cemitério Israelita do Butantan é de que o túmulo do Silvio Santos não poderá ser visitado pelos fãs. É um cemitério privado, ele não é aberto ao público e precisa de autorização da família para que os fãs pudessem ocasionalmente prestar suas homenagens junto ao túmulo do Silvio. A família ainda não se manifestou, se vai permitir essa entrada dos fãs, mas até o momento não será aberto o túmulo do Silvio para visitas.